Oi gente, hoje eu vou trazer aqui pro canal mais um vídeo, então roda a vinheta Então gente, tô com o cabelo meio despenteado aqui mesmo Eu acabei de desmanchar o penteadinho que eu tava da coreografia E hoje, né, nossa segunda etapa do cronograma capilar, né, que estamos iniciando aí E hoje estaremos fazendo a etapa de hidratação Já tivemos, né, uma etapa, foi na terça-feira, hoje é quinta, segunda etapa E essa etapa de hoje vai ser a etapa de hidratação Será uma hidratação básica, básica, básica Hoje não irei fazer misturinha, eu até falei no último vídeo que eu ia fazer misturinha, né Mas hoje não irei fazer misturinha Hoje irei somente fazer, né, hidratação com uma máscara de hidratação mesmo Irei aplicar o pré-pull, né, como de costume Aqui está o meu vidrão de creme Que eu passo nele pra fazer o pré-pull Vou passar no cabelo aqui Deixar agir por cinco minutinhos No mínimo, nos cinco minutinhos Ou mais, quinze, vinte E depois eu volto Tiro nesse pré-pull do cabelo Passo o shampoo Aí coloco a máscara no cabelo Deixo a máscara agir, né, fazer a hidratação Depois eu volto com Para enxaguar, passar o condicionador E é sobre Então aqui já apliquei o pré-pull E vou usar uma máscara Que ela é de nutrição Mas eu vou fazer nenhuma hidratação com ela Que não deixe de ser uma hidratação Essa máscara aqui da Scala Vai ter resenha dela em breve aqui no canal E ela é de nutrição e brilho Ela é uma máscara liberada De mil gramas e tal Eu vou estar aplicando ela Deixando ela no cabelo Depois eu vou retirar E lavar, né, normalmente Com o condicionador E depois eu vou aplicar, né O meu matizador Que está até no pinzinho aqui Mas eu tenho outro Fechado Passar o matizador Faz um tempinho já que eu não passo E eu volto agora com vocês Quando eu tiver, né, com A máscara no cabelo Com a sacolinha Eu volto para falar com vocês E depois eu volto Quando for pentear o cabelo Então é isso Até daqui a pouco Então, gente Eu tenho que contar para vocês Eu falei que eu ia voltar Quando eu tivesse com Quando eu tivesse com O creme no cabelo E acabou que Aconteceu alguns imprevistos Não consegui gravar Eu com o creme no cabelo Com a sacolinha, né Nem consegui gravar também Penteando o cabelo Molhado Desembaraçando Estou aqui Já é o outro dia Estou com outra roupa Penteando ele aqui Penteando ele aqui Depois de seco E Falar para vocês O resultado final, né Com A hidratação de hoje Ó Ele está muito Baixinho Sabe? Aquele cabelo que Desmaiou Assim Ele está muito Eu amei o resultado De essa hidratação de hoje Ele ficou super macio E ele super alinhou Os fios Assim, sabe? Então Eu amei A hidratação de hoje Foi, né Com aquela máscara Que eu mostrei para vocês É uma máscara Diferente Que eu comprei Né Uma máscara nova E vai sair a resenha dela Aqui no canal Para vocês também E Falando tudinho, né Os benefícios As coisas Tudo dela E eu super Aprovei Ela é incrível O cabelo ficou muito brilhoso A minha mãe ontem Até perguntou a mim Se eu tinha feito chapinha No meu cabelo Porque ele estava muito macio Assim Olhando pelo aspecto Estava parecendo Que eu tinha feito chapinha De tão baixinho Que ele estava Aqui na raiz Assim, sabe? E o brilho Muito Ó Aqui na raiz Vocês já podem ver Como que brilha Tá com frizz? Tá Porque é o normal Dele mesmo Ele tem frizz Meu cabelo Mas Super macio Super cheiroso Eu super amei Essa máscara Peço desculpa Vocês Por não ter mostrado Mais passos Né Não Acabei não vindo aqui Mostrar pra vocês Quando eu estava Com a máscara No cabelo Não mostrei Quando eu penteei O cabelo E também Não mostrei ele Depois de seco Ontem Então eu vim mostrar Hoje Peço desculpas Mas acabou Tendo que fazer Alguns Imprevistos Resolver Algumas coisas Aqui em casa Tive que sair Então acabou Tendo que ser Um pouco corrido Não consegui gravar E acabei também Nem lembrando De gravar E Então foi essa Né Nossa segunda etapa De hidratação Do nosso cronograma De nutrição E teremos Né Nossa terceira etapa No sábado Anota aí Na sua agenda Pra você não esquecer Que temos vídeo De cronograma capilar Toda terça Quinta e sábado Então espero vocês No sábado Agora com mais Uma etapa Né E Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam fazendo No cronograma capilar Também é muito bom Vocês vão ver o resultado Que dá no cabelo De vocês Vocês cuidarem Do cabelo De assim Já não É maravilhoso Então né Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostarem Já sabem Deixem aquele like Se inscrevam no canal Vocês já sabem Tudo isso né Ativem o sininho Compartilhem E fiquem todos com Deus Beijinhos I can't 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 I can't